Para quem não me conhece, eu me chamo André Carvalho, estou aqui hoje presidindo o convite essa assembleia, Rodrigo Sushir, que está secretariado comigo, e conforme o primeiro item da pauta que a gente tinha definido na convocação, seria a fundação de uma associação civil, serviços lucrativos, que é a personalidade jurídica, denominada Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa. E aí, agora, eu gostaria de colocar para a assembleia, se existe alguma objeção em relação à questão da fundação, porque hoje a gente está aqui todos reunidos para formar. Então, sem nada ao corpo, está fundada a associação Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa. Em ato contínuo, vamos agora passar a palavra para o Rodrigo Sushir, para que ele faça uma apresentação que a gente minutou, que a gente tentou construir, consolidar aqui, para que seja aprovado aí os pontos principais em relação ao estatuto social, e para que depois a gente possa, então, mostrar tudo a composição, como vai ficar a primeira estrutura aí do Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É confortante fazer um trabalho desse e ver que a sala está cheia, que as pessoas realmente estão interessadas em tudo isso que vem em TicoTico. como princípio do que é economia criativa, são muitas e muitas definições, muitas teorias, e a gente adotou uma definição bastante ampla, porque é justamente isso que a gente pretende ser, bastante ampla. Essa é a definição que está no Plano Nacional da Economia Criativa, que vocês todos estão conseguindo ler, diz assim, por economia criativa entende-se o conjunto de setores cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo, gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica. Bem, o Instituto Delta Zero, ele já tem história de algum tempo, de anos, quase quatro anos, mas desde há um ano atrás, um ano e pouco atrás, várias empresas se juntaram a esse esforço. um ano atrás, ele surge então dessa necessidade que vários empreendedores tinham de estar gerando negócios juntos, entendendo que juntos é que poderiam gerar esses negócios maiores, sustentáveis, toda essa ideia que a gente vem construindo e que quer materializar, quer tornar realidade. Então, essa discussão, esses questionamentos, essas vontades achou ouvidos, achou confortos, achou uma discussão paralela e complementar nos governos, não só nos municípios, mas também no Estado e também no Brasil, através do Ministério. e aí, a ideia é, juntando todos esses quereres, fazer uma tão sonhada parceria público-privada que vai resultar no Instituto Delta Zero. Então, o Instituto surge desse encontro. Os empreendedores de diversas cadeias produtivas, na moda, TV, música, design, literatura, cinema, fotografia, games, todas essas empresas se juntam e entendem que para fazer isso, para gerar emprego, trabalho, renda, gerar negócios, gerar negócios. Esse é um intuito fundamental que esse Instituto vem trazer. Precisa ser sustentável, gerar negócios, trabalhar e viver tudo o que a gente cria, que a gente produz, mesmo que para isso a gente tenha se juntar com pessoas que tenham as características complementares aos empreendedores culturais. Então, sempre fincados na cultura pernambucana, ou com o olhar pernambucano, mas sem deixar de ser global, muito pelo contrário, fazer com que essa identidade que a gente tem possa se transformar uma coisa muito proveitosa, criativa, inovadora, vista assim também por todo o mundo. Quem são esses empreendedores e como é que eles entram para fazer? Aqui a gente tem a imagem das marcas enormes de alguns desses empreendedores, de algumas dessas empresas, e elas entram dizendo o seguinte, ó, a gente entra com o recurso próprio, a gente investe no nosso negócio, a gente quer habitar um espaço cooperativo, colaborativo de trabalho, entende que esse cluster que será formado com essas empresas estando juntas e é vital para o crescimento e sustentabilidade dessas empresas e pede contrapartidas. Então, a gente faz isso, vocês que são outras instituições, como os governos, entram com um outro pedaço. A gente quer uma garantia de espaço, onde a gente possa usar para trabalhar, onde a gente também possa usar para alugar, para ter um ativo imobiliário, e a gente quer a cooperação e a chancela de vocês nos empreendimentos que a gente projetar. Não só nos que a gente projetar, mas nos que a gente incentivar, ou apoiar, ou chancelar. E aí vem a materialização disso. Então, o que é o Instituto Delta Zero? Materializar essa ideia toda de tudo juntos fazer grandes negócios, criar um ambiente empreendedor, economia criativa, que tenha um diferencial, que tenha propostas inovadoras, entrega de serviço, de produto, de diversão, de lazer, de entretenimento, seja lá o que for, um lugar multi mesmo, um lugar multi, multi mesmo, a gente já é acostumado demais com essa palavra. E aí vem se materializar no Delta Zero. Qual é a missão desse Delta Zero? Então ele, primeiro, gerar um ambiente de negócios, e fomentar uma cultura empreendedora sustentável, capacitar pessoas de diversos erros da cadeia produtiva, apoiar a realização e ampliação de negócios, comercialização de produtos, serviços, dando mais visibilidade às empresas e organizações e promovendo inovação, prospectando oportunidades e parceiros. Articular os setores da economia criativa, isso é um problema que a gente enfrenta, porque mesmo os próprios setores não são articulados, imagine articular eles, os setores criativos. Mas a gente surge com essa missão de articular esses setores e as esferas do governo, academia, financiadores, para analisar e propor políticas transversais, sistêmicas, integradas, que evitem desperdício de recursos, potencializem a cultura como elemento de desenvolvimento regional e nacional. essa cultura, essa ideia da economia que a gente está vivendo hoje, do intangível, onde a cultura é a grande mina desse novo capital intangível que a gente está discutindo, que a gente está analisando e está entendendo que tem um potencial muito grande. Esse lugar é um lugar que pretende agrupar não só os setores criativos, mas também o público, consumidor no caso, produtores, investidores e os criadores. A gente entendendo também que os criadores, a gente está discutindo isso ontem em uma palestra em um seminário do SEBRAE, que precisa de muitas características, mas essas características normalmente não habitam o corpo do criador. E ele precisa se aglutinar, ele precisa se associar às pessoas que têm as competências complementares a ele para poder desenvolver o seu projeto. O que é que vai ter nesse espaço aí que a gente pretende entregar? Vai ter espaço de experimentação, espaço para empreendedores, pré-educação, forte em educação, porque a gente precisa formar todas essas pessoas. E exibição e difusão, influição desses bens, desses bens estruturantes. A infraestrutura, a gente vai discutir um pouco depois, para estar aberto para as perguntas, é a gente construir uma incubadora criativa, um lugar onde as empresas possam existir, de forma a diminuir o risco dos seus empreendimentos. Um hub criativo, um lugar onde as pessoas podem ocupar mesas ou salas de reunião, por horas, por meses, por uma hora que seja. auditório, salas de reunião, sala para cursos e oficinas, um teatro, um delta digital, mais adiante, um núcleo de apoio para estudos, informação e gestão, e espaço de exibição e intervenções interativas. mais para frente, e a gente nessa discussão ainda vai ter essa apresentação, é ligar e passear, vamos poder contar um pouco para vocês dessas primeiras atividades nossas, das metas que a gente enxerga com sustentabilidade, das oportunidades que a gente enxerga, vários de nós enxergamos possibilidades. Está na hora de botar na mesa isso e entender que juntos a gente vai construir uma coisa que é muito maior do que o individual, todas as oportunidades individuais. Como é que vocês se associam? Um recorte que a gente fez foi que os associados são pessoas jurídicas. É mais do que um recorte, na verdade, é a noção de que, para nós sermos grandes, para a gente ter uma voz, a gente precisa mostrar que nós somos números, nós somos tantas pessoas, nós geramos tantos empregos, faturamos tanto por ano, a gente precisa desses dados. E quem gera esses dados não é a informalidade, e sim a formalidade. Seja ela como for, através de microempreendedor individual, empresas tradicionais, microempresas grandes e médias, organização do terceiro setor, a ideia é que a gente, formalizado, gere os dados necessários para chegar com essa carta debaixo do braço e mostrar quem a gente é, e não quem a gente acha que é. O que acontece agora. Então, como é que vocês se associam? Você tem um, você entra no site lá, que possivelmente deve mudar, para .org, porque é uma exigência legal. Tem a ficha de distribuição, você se cadastra, paga os 100 reais, aqui é a taxa de adesão para empresas e instituições de grande importe, grande e médio importe, e 50 para microempreendedor e pontos de cultura e ONGs. E respondendo a um censo que a gente está preparando, já tem esse censo uma parte dele, vamos implementá-lo, criá-lo, crescê-lo, para a gente entender quem a gente é, quem a gente pode ser e os caminhos que estão aí postos. A gente vai falar um pouco dessas atividades, desses caminhos que a gente pode criar, e aí chega o momento da gente dizer quem é que é esse corpo que mais fortemente, há um ano e pouco atrás, resolveu ir em frente e criar esse lugar, criar esse espaço. Eu vou até passar a palavra para o André, novamente, para poder falar quem são essas pessoas, quem são esses cargos, esse núcleo básico que vai dar início às atividades e nomeá-las. Como eu falei antes, a gente vai ter um espaço para discussão, para respostas e perguntas, e agora a gente abre. Bem, dando seguimento à nossa Assembleia, nós vamos então, nesse momento, já que foi feita a primeira fundação do Instituto Data Zero, em que já foram feitas explicações sobre a lição, os objetivos, tudo o que compõe o Instituto Data Zero. Então, vamos partir para o segundo item da pauta, que é a aprovação do Estatuto Social, que foi o Estatuto contado de acordo com a legislação atual, devidamente enquadrado como uma instituição do terceiro setor, uma associação sem fins lucrativos, de forma bastante flexível, que possa se adaptar e possa gerar uma interlocução com todas as esferas do governo, e também com as várias titulações, porque a gente pode, de acordo com o atual Estatuto, tem uma titulação federal, tem uma titulação estadual, o CIDOS, também municipal, e isso vai regulamentar os instrumentos de transferência de recursos públicos e as atuações que a gente vai poder desenvolver daqui para frente. Então, o Estatuto Social, ele tem, na sua composição, vai ficar à disposição, no site, na internet, o seu conteúdo para os pedidos de escritares ou sobre os pontos de operação durante um determinado tempo. Mas, basicamente, vamos também fazer uma rápida leitura dos principais pontos, dos principais cópias, para que a gente possa ter esse conhecimento do que vem a ser o Estatuto Social. Vamos demorar muito para fazer, porque a gente vai dar esse tempo para referendar o Estatuto, e vamos também perder muito tempo com isso, mas, basicamente, o Estatuto Social, ele, no seu artigo primeiro, traz que o Instituto para o Desenvolvimento Econômico, o Instituto Delta Zero para o Desenvolvimento da Economia Criativa, uma associação de serviços lucrativos e ou econômicos de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, regentes pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe foi aplicada. A sua composição é uma associação com prazo indeterminado e tem como missão a formação de pessoas, fomentar o desenvolvimento em ambientes empreendedores, inovadores e competitivos em economia criativa, visando a geração de negócios, emprego e renda, assim como o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambientalmente sustentável do Estado de Pernambuco e, de forma mais geral, do país, seus objetivos permanentes. Articular setores da economia criativa é difícil para maximizar a interação e os negócios entre eles, assim como promover o intercâmbio em ações conjuntas e convergentes das esferas governamentais, acadêmicas, terceiro setor e empresarial envolvidos com os setores, contribuir com a realização e ampliação de negócios, e, por isso, dando mais visibilidade e competitividade às empresas, assim como promovendo um melhor entendimento do mercado e sustentências, promover a cultura da inovação e experimentação para permitir o aumento e o acesso a mercados, assim como a avaliação de novos problemas de serviços, processos e poderos do negócio. Promover uma cultura empreendedora, associativista, empresarial e de profissionalismo na área da economia criativa e dar suporte ao surgimento e a consolidação de novos empreendimentos e arranjos produtivos locais. Gerar e difundir conhecimento, métodos e ferramentas, além de educar e facilitar a formação de pessoas que atuem nas diversas partes da academia produtiva. Apoiar os associados com serviços e infraestrutura que permitam a diminuição das barreiras de entrada no mercado. Prestar serviços especializados na área da economia criativa. Formular propôs executar projetos, incluindo a captação de recursos, além de promover e realizar estudos e pesquisas aplicáveis. Auxiliar na concepção e na implantação de políticas públicas para o setor produtivo da economia criativa. Criar condições favoráveis à atração de capital humano qualificado, novos negócios e empresas para a região de atuação do Instituto. Estimular e facilitar a implantação de parcerias e intercâmbios de conhecimento e de negócios entre os associados do Instituto e diversas instituições de ensino e pesquisa e empresas, agências nacionais e internacionais de promoção, desenvolvimento e inovação de negócios. Cooperar com a gestão dos territórios dos arranjos de produtos locais e atuação do Instituto. Realizar o marketing e a promoção comercial dos ambientes do negócio da economia criativa relacionados ao Instituto. Planejar, projetar, construir, cooperar, manter, ampliar e melhorar, conforme as necessidades e as atividades, instalações físicas próprias e de seus parceiros, os seus processos internos e a qualificação e motivação do capital humano próprio e dos parceiros, visando aumentar de forma constante a qualidade dos resultados de todas as suas ações e de seus parceiros. Desenvolver programas de capacitação e atuação profissional, administrar cursos formais de graduação, tecnólogos e boa graduação, organizar centros de referência profissional e publicações técnicas e científicas, desenvolver e administrar programas integrados de ensino com o setor empresariado e governamental, realizar intercâmbio e transferência de tecnologia nacional e internacional, bem como Instituto de Engenharia de Programas de Bolsa, Estudo, Mestrisa e Desenvolvimento. Por fim, entende-se por economia criativa o conjunto de setores que as atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica, que incluem, mas não se restringem, aos seguintes segmentos. Música, cinema, jogos, digitais, animação, design, culto, língua, publicidade, televisão, rádio, equipamentos culturais, espaços de lazer, moda, arquitetura, fotografia, artes visuais, artes sênicas, mercado editorial, gastronomia, artesanato, turismo cultural, cultura digital, manifestações tradicionais e cultura popular, produção de conteúdo audiovisual. A área de atuação do governo da Zé aqui com prioridade, com isso, é preciso receber a região metropolitana, podendo atuar enquanto está dizendo a população internacional, inclusive com os titulares de representação filiais. Bem, os outros arquivos são arquivos formais, exigidos legalmente, e o importante é a gente passar aqui para a questão da composição da administração. O Delta Zero é composto dos seguintes órgãos de sua administração. Assembleia Geral, que é o órgão máximo, que a gente está vivendo aqui agora, o Conselho de Administração, o Conselho de Administração pode ser flexível porque ele pode assumir uma configuração mais simples, enquanto não exista uma atividade ou instrumentos que devem ele ter uma composição mais qualificada, podendo, em seguida, dependendo de uma qualificação como essa, de uma qualificação como possível, ele ter já a ampliação desse Conselho e a Constituição e a nomeação dos órgãos representativos que são necessários para sua formação, conforme a lei publicada local. Tem ainda uma diretoria executiva, que ela pode ou não ser remunerada, como efetivamente a gente está iniciando as atividades, a gente ainda não tem a capacidade, todo mundo está aqui meio que não voluntariado. Um Conselho Fiscal, um Conselho Cultural, Técnico e Científico, um Conselho Consultivo, formado aí pelos vários segmentos da União e Prefeitura, Departamentos e uma Secretaria Executiva, que pode vir ou não ser criada, dependendo das demandas futuras e do volume de negócios e atividades que o Delta Zero vai adquirindo ao longo do tempo. Então, feito essa apresentação dos objetivos e da composição da estrutura do Delta Zero, existe um grupo gestor, um grupo que foi formado já há bastante tempo, pessoas aqui que têm sua história, embora nem soubessem, dedicadas à economia criativa, que depois vieram descobrir que era economia criativa, mas aqui a gente tem várias pessoas que já trabalham em projetos, pessoas que deram contribuições significativas, não só para a exposição do que hoje está acontecendo aqui, mas também de forma financeira, direcionando seus projetos, projetos que tinham um direcionamento, mas que depois conseguiram focar e contribuir para hoje, o que é o Instituto Delta Zero e para a economia criativa no futuro. Então, realmente é um reconhecimento que tem que ser feito dessas pessoas. e esse grupo que já vinha trabalhando todo esse conceito até que se formasse, para que se materializasse esse momento aqui hoje, ele evidentemente tinha que partir de uma composição inicial para que a gente pudesse dar o start inicial. Claro que nós estamos aqui na Assembleia de Fundação. A primeira chapa que foi eleita em consenso com todos os que vêm ao longo do tempo participando das reuniões, várias reuniões que fizemos lá nas salas de reunião softex, em outros espaços, aqui no próprio Centro Cultural dos Correios, foi definido, digamos assim, num consenso, uma primeira chapa que seria eleita nesse momento, que tem a composição de Geber como presidente do Conselho de Administração na condição de eleito dos associados, e o Conselho Fiscal que vai ser composto por Gilberto Freire, da Fundação Gilberto Freire, Gilberto Freire Neto, por Andréa Moda e por Rogério Robari. Então, esses são os cargos que efetivamente eles são eleitos pela Assembleia dos Associados. Os demais cargos, eles são indicados pelo Conselho e com a diretora-presidente, que é a diretoria executiva. E a diretoria executiva, ela também é que indica, porque é uma questão mais apropriada, mais moderna de gestão, ela é que indica, de uma forma mais pragmática, sem membros do Conselho Consultivo. Então, colocado agora nesse momento, já com essa primeira chapa para concluir o Instituto Delta Zero, com o presidente do Conselho de Administração e Eleito pelos Associados, Geber Ramalho, Conselho Fiscal, Andréa Moda, Gilberto Freire Neto e Rogério Robari. Eu queria que os... se levantassem. Bem, a gente, por uma praxe e a questão de legalidade, a gente tem que perguntar se existe, né, se existe alguém que se oponha ou se existe alguma outra chapa que queira se candidatar. e a gente tem que perguntar se existe alguma outra chapa que queira se candidatar. Sem... sem a... nada que seja feito... nenhuma manifestação contrária, por aclamação, então, está eleita a primeira... Aplausos 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 Vou passar a palavra aqui para o nosso Presidente do Conselho, que acaba de... também ser empossado, normalmente, como todo o Conselho Municipal que aqui estava presente, para quem possa proferir suas palavras, e, em seguida, também, fazer a indicação para o cargo de Diretor-Presidente. Palavras curtas. É... eu costumo brincar dizendo que eu sou atendido nos filhos bastardos. São os filhos que têm muitos pais, e eu fico muito feliz da gente estar dando esse passo a mais, a gente ainda me dizendo, né, ao coroamento, porque eu não sei se é o... a gente está batendo o centro ao coroamento, então, o meio desse caminho, né. Eu vejo aqui nessa sala muitas pessoas que participaram de discursos de muitos anos, a Unida está aqui, a Fórums que já participaram, Paulo Andrécio, o Meira, Chico Sapoja, Carla Francinho, que eu venho... Muita gente nesse processo todo, que tem contribuições, e muita gente que ainda tem lá contribuições, não é? E, portanto, o esforço que a gente tem feito desde o início, é um esforço que compor as várias iniciativas que a gente tem em nível da Prefeitura, do Governo do Estado, do Ponto Digital, do Grupo A, do Grupo B, do Grupo C, para a gente estar comordado, porque, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, né. Estamos aqui nessa conspiração de bem, fazendo, como o Paulo André costuma dizer, o empreendedorismo público, para querer, realmente, fazer esse passo a mais, muito inspirado, assim, com a ajuda do Ponto Digital, que é o primeiro, isso que a gente fez do cluster, na área do IPI, que a gente segue, mais ou menos, os mesmos passos, para, agora, essa área da economia criativa. E, só para terminar, eu acho que isso explicou tudo, mas a gente fica aqui à disposição, mas é dizer que a gente, realmente, tem esse viés de ver a economia criativa, pelo menos para responder a três problemas que eu acho muito importante, que a gente fala pouco deles. Um deles é que a gente, a gente fala muito assim, ah, já que temos muita gente criativa aqui na cidade, e temos, também, uma boa conexão com a tecnologia, mas a gente não tem o tamanho, não precisamos ganhar o tamanho, mais ou menos, esse é o discurso. Mas, aí, a gente refletindo um pouco mais, tem outras coisas importantes, por exemplo, a gente tem Pernambuco, não tem um plano de marketing, isso não é uma crítica, não, mas a gente estava refletindo, assim, hoje, você fala de Pernambuco, e a Pernambuco, e a Pernambuco, e a Pernambuco, e a Pernambuco, é mais conhecida que a Pernambuco. A gente tem um histórico enorme de coisas interessantes, mas a gente ainda não tem o tamanho, a visibilidade que a gente poderia ter, o que mereceria ter, digamos assim, né? Pois é, né? Pois é, tudo bem. E, embora que eu não paraíba, quando eu vim para cá, me diziam que nesse primeiro lugar eu deveria ter um servidor do Capitário para formar o Oceano, mas, enfim, eu estou falando piadas à parte, essa é uma das coisas. Outra coisa é a seguinte, a gente está começando a chegar em Pernambuco com uma situação de emprego e emprego. quase todo mundo vai estar empregado. A gente tem 5% de desemprego. Mas é suficiente ou a gente tem que fazer um passo além? E o passo além é qual? Certamente é aumentar o pico per capita, porque, ok, todo mundo tem seu emprego, mas nem todo emprego não é suficiente mesmo, todo emprego oferece uma qualificação, é um prazer de trabalhar que é interessante. Então, esse também é um problema amplo que se coloca. E outro problema amplo que se coloca nas cidades é a degradação do ambiente, tanto do ambiente do território cultural quanto do território no ambiente mesmo. A gente hoje anda bem, as cidades são muito mais caras, a gente tem muito pouco esses espaços, tem poucas centralidades, a gente tem muito mais. Esse é um discurso de urbanismo, mas isso é um fato. E a economia criativa pode ser uma das respostas, um dos elementos para esses três problemas. Por quê? Porque cria produtos de alto valor agregado, remunera muito melhor, porque tem um impacto na imagem, porque na medida que a gente se compõe em um espaço físico e que vai promover cultura, Viverônica, Verônica, que também tem uma grande contribuição nesse processo todo, a gente vai também ter um impacto na cidade, ou nas cidades, eventualmente. que a gente atuar. Então, eu acredito muito nesse projeto, que gastei milhares de horas nele, durante uma fase, outras pessoas foram tomando conta dele, isso é ótimo, e estão tocando as coisas, cada vez melhor, então estou aqui, com prazer, assumindo esse cargo, que se pareceu, para depois a gente renovar e seguir. com o trabalho. Bom, isso é a parte da minha fala. Agora, formalmente, então, eu deveria dar posse à diretoria executiva, que, por consenso também desse grupo que estava trabalhando mais próximo, deveria ser o Tassiano Porteiro, que vocês, provavelmente, que todos conhecem muito bem. É isso que eu tenho que fazer hoje. Aplausos 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 Bom, gente, acho que a gente realmente está num, é, num momento muito, muito importante, né, é, a gente vê essa sala aqui, vê o significado, né, das pessoas que estão aqui, tem várias pessoas que não puderam, uma razão e outra, né, restar, né, mas a gente já conta hoje, até onde foi minha, minha contagem, com 40 associados, e hoje, com certeza, tem pessoas que a gente não tinha aqui na lista, que estão se agregando, né, é, até 30 dias, e agora mesmo a noite, acredito que tem já algumas pessoas, né, é, depois até leio aqui, que são os, os 40 aqui rapidinho, é, é, mas é o seguinte, a gente está num ambiente, né, é, a gente está tendo a soltar num estado onde está tendo grandes investimentos, né, grandes investimentos, está passando por uma, é, por uma, um redesenho da sua economia, é, a questão da economia criativa entrou na pauta, tanto do governo do estado, está na pauta da prefeitura do município, e, está na pauta também, né, do governo federal, é, a partir do Ministério da Cultura. Então, é, a gente tem, então, posições objetivas, no sentido, objetivas de, de vontades políticas, né, a gente tem as condições, é, subjetivas, que é o nosso grande patrimônio, né, criativo, cultural, que o Gênero, tanto, tanto, tanto falou aqui, é, a gente quer dar esse público gato, e é, muito importante, né, essa parceria, com o Porto Digital, com o Porto Mídia, né, com o CESA, né, com a Softex, e uma série de outros, sim, sim, Centro Informática, né, com a Universidade, só pra dizer alguns, né, porque a gente sente também, é, como vai ser importante a gente estar juntando esses dois, digamos assim, esses dois pontos, né, que nós somos muito bons, temos uma excelência, pra dar um salto, né, também de qualidade, né, dar uma volta, é, e entrar, né, de fato, né, nesse, nesse mundo, né, da cultura digital, com uma força grande e opar em nosso espaço. A associação, ela se cria, né, exatamente, pra gente dar vazão, né, a como a gente tá sentindo e como a gente tá aprendendo, né, e o que a gente tá propondo, né, pros governos, nas diversas instâncias, pra fazer toda essa negociação, né, porque nós somos aqui realizadores, produtores de conteúdo, né, e estamos, né, querendo, sim, que cultura entre como elemento fundamental para o desenvolvimento do Estado, não dá pra você ter o desenvolvimento a um lado e a gente perder, né, nós nos perdemos de nós mesmos, não sabemos de onde viemos, nem pra onde vamos, essa questão, né, da identidade, da questão desse sentimento, são questões extremamente importantes. Então, essa é uma grande, esse é realmente um grande momento, é importante a gente frisar, né, que a nossa proposta e a única forma da gente fazer isso viável é nós trabalharmos em rede, trabalharmos articulados, né, nós temos sim, né, uma direção hoje colocada que foi em função desse processo que começou a compartilhar, que foi tirando, virando várias caras, virando várias coisas, né, e que hoje, né, e esse grupo foi um grupo que atravessou, num certo sentido, esse período dessa discussão sobre as suas diversas formas, né, e aí a gente está se colocando a, digamos assim, com a maior vontade desse conjunto, né, com a maior garra pra fazer as coisas, mas a gente só sabe que a gente só vai conseguir fazer as coisas se a gente trabalhar em rede, colaborar totalmente, a gente colocar todo o nosso patrimônio, né, de articulações, né, de potencial criativo, né, de ideias, né, pra que as coisas aconteçam, né, a falarmos de ordem hoje em dia é trabalho em rede, né, sem isso não há solução, sem isso não há futuro, né, então é importante a gente entender, né, também a característica, né, da proposta do nosso trabalho, a gente já mostra hoje o blog, mas infelizmente, no corre-corre, a gente deu, né, o GBI aí, terminou ainda dando alguns probleminhas, mas essa semana a gente já coloca, a gente já coloca no ar, né, então é o seguinte, então é isso, e eu gostaria de, volta aquela aí, né, a gente, então nessa composição, a gente montou, é um conselho construtivo, que é praticamente, entre a direção do conselho construtivo, ficou um núcleo, né, de cerca de 12 pessoas, que eram as pessoas que a gente falou, que vêm atravessando esse processo já de algum tempo. Então, o conselho construtivo que está sendo montado, são de nove organizações, empresas, né, são praticamente, só tem, tem duas empresas, o resto estão, estão ali, né, é a REC, né, a REC Produtores, João Júnior, né, ou FI, que nem parece que vai ser a pessoa que vai ficar, né, João, João Júnior, né, elas vão vir daqui pra frente, né, esse conselho consultivo, o FI, João Júnior, pode vir os dois, né, que, é, é, são duas partes, essa mesma moeda, Astronave, Paulo André, por favor, Paulo André, venha pra cá, né, a Ruth Pajeú, né, Ruth, Ruth tá por aí, tá lá fora que ela tá na, é porque ela tá fazendo a cobertura de imprensa, tá bem, na parte imprensa, Sushi, que tá aqui sentado, Rodrigo, né, Rodrigo Sushi, da editora do Grupo Paes, Magna, vem pra cá, Magna, é, Celi, né, Celi, Celi, né, Celi, é, que é da área da moda, da refazenda, da área da moda, que, nesse, nesse processo também, é, jogou um importante papel, André Stanford, que é do centro de atitudes, né, é, Igor Santos, que é do canal Capiparibe, né, e, vanguarda visionária, né, esse nome bem revolucionário, nosso, caro, né, André Carvalho, né, e eu, então, Rubi, eita, 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 né, pronto, então, esse grupo, vamos dizer assim, vai estar articulado, nós vamos montar grupos de trabalho, né, nós vamos estar definindo, né, algumas pautas imediatas, a gente está tendo reunião, é, toda segunda-feira, às dez da manhã, por hora, no auditório, ali no Softex, aqui na, é aqui, né, na rua da Guia, né, do lado do espaço do frevo, né, toda segunda-feira, às dez da manhã, até a gente inaugurar a nossa sala, né, é, no escritório de call working, né, que é aqui também, na Marquinhos de Olinda, logo aqui, do lado aqui, aliás, aqui em cima, né, bom, e, deixa eu ver só o que mais, é, bom, então, eu acho que, que é isso, né, nós vamos estar, tem aqui a lista, tudo o dia deu depois a lista aqui, dos 40 associados, né, e é isso, e vamos embora, vamos trabalhar, vamos inventar, vamos criar, a gente já recebeu algumas, várias mensagens, né, de parabéns, né, porque a rede é isso, então, de Cláudia, de Cláudia Leitão, a José, que é a secretária de Comunidade Criativa do Ministério da Cultura, a José Herência, que é a secretária de Junto de Cultura de São Paulo, a, o pessoal da cultura de, Descoutinho, da Secretaria de Cultura de Goiás, a empreendedores, a uma, uma série, né, de redes, de pontos, né, todo mundo, já mandando um alô, e todo mundo torcendo, porque também, é, é, a gente tá saindo à frente, tem uma estrutura como essa, uma proposta como essa, é, foi a nossa criatividade que chegou aí. Então, é, eu passo a palavra, é, pra Magna, Tcheli, que, com a L Tcheli, ela vai dizer o nome dela, é, Magna Tcheli, agora, eu antes mesmo, eu pediria aí uma, é, uma salva de palmas, por favor. passo pra Magna, que vai, falar. É, esse momento, pra quem é empresário, nessa, nesse estado, principalmente, beirando a cultura, beirando a cultura, que eu diga assim, é, um desafio em ser empresário, e que, dependendo do ponto de vista cultural, cada um de nós, que está nessa sala, sabe o desafio que é. Então, se cada um já sabe disso, e está aqui sentado, isso é uma medidância potencial. Quando a gente começou, nesse momento, de tornar essa rede, de enossar um projeto, que já vinha sendo andado, com uma cara, que depois teve que negociar, o grande mérito disso, foi a, a necessidade da gente tangenciar nossos erros. Que eu acho que, nessa hora que a gente chega aqui, a área da cultura passa, basicamente, por um tangenciamento disso. E que a gente está conseguindo, pioneiramente, dentro do país, a gente está conseguindo, até porque há um excesso de talentos, que a gente tem. Aí, essa... Maior que o erro. Isso. Talento ainda é maior que o erro. Superou. Então, o parabéns e o desafio. A gente, eu falo em nome de uma cadeia produtiva, que tem uma necessidade enorme de se aliar, que é o de confecção, que é o de São Paulo. Que essa, essa cadeia, é extremamente grande, mas pouco valor negado, pouco alinhamento com a cultura. E essa atitude, em se alinhar e se debruçar, ela é concreta e real, e ela marca, esse momento, com outros cadeias produtivas, que estão aqui. Mas eu acho que o meu problema aqui, é basicamente, quanto empresário, que é um setor, que precisa ter esse alinhamento, muito claro, com todo mundo. E esse é o ponto de partida do Instituto Delta Zero, para esse movimento, é um movimento criativo, para dentro da mãe. Eu vou passar a palavra, que a expectativa da gente, é fazer o lançamento, esse é o ato de fundação do Delta Zero, mas a gente deve fazer o lançamento dele, já com um plano de ação, um cronograma, logo depois do carnaval, e daqui em março a gente faz isso. Mas eu queria só fazer um registro, que eu estou aqui como empresário, focado em gerar negócios, em gerar dinheiro, mas, eu também sou movido pelo, novamente, pelo empreendedorismo público, e para mim só faz sentido, ganhar dinheiro e gerar negócios, se a gente fizer parte de algo maior. E eu acredito que todos que estão aqui, e com certeza todos que participaram desse processo, de construção, tem esse olhar para o futuro, para o futuro de Pernambuco, para o futuro da cidade de Recife, e tem um olhar muito voltado para a construção de sonhos, e para a transformação de sonhos em realidade, para a gente, numa realidade diferente, no futuro, para a nossa cidade, que seja moderna, que seja de ampla, e que estejamos na dianteira da construção desse futuro. E também, temos toda a capacidade de, promover essa mudança de rumo, e essa materialização de sonhos, porque, somos capazes de discutir, de contribuir, para a reformulação de nossas cidades, para a reformulação dos espaços públicos, para que eles voltem a ser ocupados pelas pessoas, para que as praças, sejam os principais ambientes de diversão da população, que os parques, os museus, estejam lotados, e eu acho que, muita gente aqui vai contribuir com isso, e eu espero fazer parte desse grupo, por um bom tempo. Obrigado. 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 . 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 do Porto Digital. Muito obrigado, Chico. Feito a... Cumprindo toda essa parte formal da Assembleia, vamos agora para algumas comunicações. Se o Chico quer colocar a lista dos primeiros associados fundadores, lembrando que o Estatuto Social vai estar disponibilizado para que ele possa receber sugestões e críticas para que a gente possa fazer tudo dentro do lado. E também foi acordado entre todos que com o momento às vezes reside da presença de pessoas que são importantes com o processo, a gente tem isso e a gente não quer que o ato de fundação seja uma coisa que muitas vezes comprometa a presença. Nos próximos 30 dias todos que se associarem vão se associar na condição de sócios e associados fundadores do Instituto de Outas Eurasias. Então isso vai proporcionar que todas as pessoas mesmo que não tiveram condições de estar hoje presente, elas possam também se associar e todas vão ter a mesma condição de associados fundadores. Então eu vou passar aqui para a Sushi para ele nominar já os associados que já propõem o Instituto Delta Zero e depois para as comunicações que amanhã nós já temos a primeira grande ação do Instituto Delta Zero em parceria com o com o Brito Consul, uma pessoa especializada, uma autória, né, repercussão internacional na economia criativa e que a gente vai estar fazendo isso em parceria com uma primeira grande ação do Instituto Delta Zero. Depois tem lá a palestra, um encontro lá com o Porto Milha, né, e com o Chico, com o Salói e com o Bertotti lá para falar sobre a lei que ampliou o quadrilátero do Porto Digital e estendendo também os benefícios do incentivo fiscal para a economia criativa. Um grande, um grande passo importante e incentivo para a economia criativa. Bem, vamos lá. Quer dar um arrepio, né, porque tem gente importante aqui. Boa aí. É... Astronave, Paulo André, Canal Capivaribe, Igor Santos, Centro de Atitudes, André Stamford, Companhia de Eventos, Rogério Rovalinho, Editora Coqueiro, Ana Ferraz, Fundação Gilberto Freire, Gilberto Freire Neto, Fund underground, Gerber Ramalho, Gapuia, Cultura, Turismo e Comunicação, Tarsiana, Grão, Utipageou, Grupo Paes, Rodrigo Sushi, Rambo Criativo, Edgar Andrade, Busac, Marcelo Soares, Rec Produtores, João Júnior, Ré Fazenda, Magna Ciceli, Tris, Germano Show, Proa, Mariana Longman, Canheiro Produções, Wilson Freire, Trago Boa Notícia, Aline Feitosa, Muda, Paulina, Espaço Formulengo, Moura, Cine Produções, Marcelo Pedroso, Fac Form, Francisco de Assis, Grupo Crial, Maria Paula, Costa Rego, Remo Produções Artísticas, Paula de Renault, Rec Beat, AFM Arquitetos, Roberto Montezuma, Onomatopeia e Carrante Ideias Sonoras, Sandro Pins, Scriptoscópio, Leo Falcão, Vanguarda Visionária, André Carvalho, Alegro Produções, Silvio Alvalinho, Bruno Filmes Produções, Maria Pessoa, Doxe Comunicação, Patrícia Raposo, Piruta, André Araújo, Fábrica Estúdios, Gerardo Lopes, Mauro Lira Produções, Música Limitada, Leonardo Salazar, Passadiscos, Fábio, 3ecologias.net, Ricardo Brasileiro, e Alpara Filmes, Tiago Leitão. E Andréa Mota, que por que não está aqui, não é? Esses são os nomes que já foram contactados, já estão antenados e alinhados com toda essa nossa proposta, que venham muitos mais, né? E queria, mais uma vez, lembrá-los da nossa primeira atividade que a gente vai fazer amanhã, será amanhã, aqui mesmo, nesse auditório, às quatro da tarde. Ana Maria Wills é uma pesquisadora, uma doutora em renomado conhecimento internacional, participou de várias, da formação de várias instituições na Inglaterra e em outros países. E ela está vindo para cá, em parceria com o British Consul, de trazê-la para apresentar uma palestra chamada Empreendedorismo Criativo. Vai tratar dessa experiência dela toda e mostrar para a gente caminhos, é sempre nessa dinâmica de a gente estar aprendendo e materializando o conhecimento que a gente vem entendendo, que a gente vem sendo mostrando na nossa realidade. Então, estão todos convidados. Convidar também, para logo depois desse evento, às seis, às sete da noite, no Espaço Muda, na Rua do Lima, o desembarque do Porto Milha, do Porto Digital, lá no Padre Látero da Rua da Aurora. Convidar todos para que estejamos em massa presentes nesse evento também. Eu vou passar mais uma vez a palavra para o André, para a gente convocar e chamar para assinatura da ata o livro de registro presente. Aplausos Bem, essa é a parte já final. A gente já tem informação que não podia ser diferente, o Instituto Delta Zero inovou, está bastante criativo, mas não vamos ter gosto de ler depois. isso é uma inovação então, por isso, estamos acelerando para que a gente seja bem objetiva porque não tem fecha então, essa parte agora é que a palavra está facultada aos presentes, para quem queira se manifestar, para quem queira colocar alguma alguma questão de ordem e que a gente, em seguida, possa apreciar e encerrar a Assembleia alguém quer fazer uso da palavra? Bom, gente, boa noite para quem não me conhece sou o Roberto Zoveu, assessor da regional não presta que não enxerga o futuro em primeiro lugar, em nome do chefe da regional Faro Lima em nome da secretária de economia e criativa para a direção e da ministra Andriolanda o ministério parabeniza o instituto por dar esse porta-pé que a gente está colocando um pouco que a gente já vem a gente está movendo mais proximamente com a criação do que a gente admirou né, o que a gente está participando de todo esse processo de instalação e, na verdade, assim que muita gente acompanha o site do Ministério e eu trago uma informação que talvez vocês já tenham tomado conhecimento que foi a publicação de dois editais que fazem parte do prêmio Brasil Cessivo que foi publicado no diário social no final de dezembro só que as inscrições vão ser abertas e aí a gente vai ter acesso ao edital a partir do dia 13 de fevereiro se estendendo até termina de março né e aí eu vou relatar brevemente o que é que é esse prêmio dividido desses editais que estão lançados no valor de 4 milhões e 100 mil reais se divide da segunda da seguinte forma o edital de fomento de iniciativas empreendedoras inovadoras que irá identificar reconhecer fomentar e difundir as iniciativas empreendedoras inovadoras da sociedade civil atuantes em setores criativos serão premiadas 150 iniciativas selecionadas nas seguintes categorias novos modelos de gestão de empreendimentos e negócios criativos e formação para competências criativas a premiação será de 3 milhões e 600 mil reais um outro edital que é de apoio a pesquisa em economia criativa que selecionará estudos e pesquisas acerca de temas da economia criativa nos contextos macroeconômico e legal institucional brasileiros serão agraciadas 22 pesquisas o apoio destina-se a pesquisadores da área acadêmica com atuação na área de pesquisa a premiação será de 810 mil reais divididos em 3 categorias teses de doutorado dissertações de mestrado e produção em grupo portanto gente eu sei que muita gente teve acesso através do site do ministério mas talvez muita gente não tenha tomado conhecimento dos editais é ficar atento com relação ao site do ministério eu também aproveito para informar que eu sou a pessoa aqui na regional que estou fazendo interlocução junto com a secretaria de economia criativa do ministério então quaisquer dúvidas com relação a esses editais eu vou passar meu endereço e-mail que é coberto.link arroba gmail.com e o telefone 3178444 portanto não exigem disponham de sempre as ordens obrigado Fábio Roberto nossa amiga de férias nossa amiga de férias Verônica Ribeiro aqui presidente da secretaria de desenvolvimento econômico do estado que também tem uma participação fundamental nesse processo eu fico muito feliz enquanto gestora pública do estado está participando presencialmente em um momento como esse a gente está enxergando aqui o governo federal o ministério da cultura o governo estadual o governo do município aqui através da nossa companheira Lita esse é um trabalho realmente de muito tempo eu acho que eu sou a caçula desse grupo eu comecei a discutir essa temática em março por uma provocação exatamente do projeto Delta Zero que estava e ainda está embarcado no ponto digital do meu colega Luciano da cultura que é representante também como eu do IGT da economia criativa e a partir dessa provocação a gente sempre olhava que faltava o braço do empreendedor principalmente eu enquanto secretaria de desenvolvimento econômico a gente sempre trabalha enquanto gestor público do lado do empresário ou buscando terreno ou buscando investimento ou atraindo capacitação ou buscando outra empresa e apesar da gente dizer sempre que Pernambuco é o berço da criatividade a gente não conseguia quantificar enquanto gestor público essa área para o setor além naturalmente de todo o trabalho construído pelo Porto Digital então eu fico muito feliz é por isso que para mim nenhum problema em estar de férias em estar aqui porque entendo isso como fruto o primeiro fruto de um trabalho de muita gente mas que hoje é possível dizer né Tassiana tem 41 empreendedores que investem dinheiro investem tempo tem capacidade tem produto para a gente poder ampliar e ofertar para o resto do mundo além do nosso mundo Pernambuco então além disso tem o privilégio de fazer parte também na gerência de trabalhar uma cadeia que é parceira dessa cadeia criativa que é a moda que tem aqui mudando de nome mas com a mesma autenticidade da nossa companheira magna então a gente tem grandes desafios dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico desafios mais tradicionais como SWAT e FIAP mas eu fico muito tranquila de dizer isso enquanto gestora que a gente também tem esse desafio lá como pauta do secretário Geraldo Júlio como pauta do governador de tratar a economia criativa como negócio então assim por isso contem com a gente efetivamente a gente tem um edital na rua que é um edital de incubação de design em moda está aberto até março vai funcionar no centro de referência da moda a gente está discutindo a ampliação pela procura inclusive cheguei atrasada aqui porque estava atendendo dois possíveis clientes do centro de referência da moda então a procura tem sido muito grande de estudantes empresários parceiros artistas como é que a gente curva o nosso negócio então a gente só vem a somar e vocês estão de parabéns e contem com a gente a gente tem uma agenda bastante intensa agora no primeiro semestre de eventos como a Expo Ideia que o Estado já se prontificou a apoiar e buscar parceiros como abrir para o Rolpe que já é um evento tradicional então a gente está bastante ousado no sentido de não parar esse primeiro semestre e fazer com que Pernambuco entre na pauta da economia criativa do Brasil mais uma vez saindo na cima parabéns aplausos Toda a estrutura de organização nasceu desde o início, assim, etc. E foi muito bom. A Constituição foi muito bom. E a Constituição foi muito trabalho fora de vez. Acho que foi muito bom para lidar, porque muitas ideias surgem, e outros trabalhos que concorrem com a participação de diversas pessoas, mas ficam sempre diretas. Então, nesse caso, a gente está chegando a um momento histórico de criação disso. E eu acho que em Recife está inaugurando muitas coisas, né? A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Marco fala disso, e a Prefeitura do Recife dando prioridade a isso. No ano passado, nós fizemos uma pesquisa de cadeias produtivas aqui no Recife, com esse trabalho que foi concebido na Prefeitura, na Secretaria, e que foi realizado pelo Centro de Gestão Estratégica do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente fez estudo de três cadeias produtivas. Uma delas foi a economia relativa, né? Um trabalho com grande participação. E que agora, esse ano, já está nomeado em um novo trabalho que vai dar serviço, porque o estudo está pronto, mas é preciso que esse estudo continue vivendo, seja ampliado e está agregando as informações que vão sendo produzidas no dia a dia. Então, é um grupo que vai ser formado como instituição pública, como a iniciativa privada e a academia. Isso justamente para organizar e discutir pelos gargados dessa cadeia, que eu tenho que ver, isso muito articulado, como fez o Estado, né? O governo que aqui, eu acho que é uma lista de outras coisas, então, é que a rede, assim, a rede é uma coisa muito grande, e a rede é uma despotencialização da informação, o potencialismo do ensino é de todo mundo, e faz com que as coisas realmente se desenvolvam. Eu tenho aqui, para todos os partilhos interessantes, Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui aqui, o nosso propósito de dados e o apoio, e apoio esse, que inclusive se materializou na criação dos incentivos do ISS, né? para a economia que a gente está aqui. Então, essa discussão, o povo digital é mais ekipom, que apoiam a comunidade em todo o mundo, tentaram nunca participar. Então, nesse momento, vai ser uma oportunidade de discutir como é que vai evoluir, como é que as empresas têm acesso, podem participar e ter esse ISS minimizado de 5% para 2%, o serviço da economia criativa. Inclusive, é um tributo não só que estão com as empresas no Recife, mas também nesse quadrilado, que é um quadrilizado, que é um quadrilizado, que é um quadrilizado, que é um quadrilizado. Muito obrigado, Anita. E, em nome do Presidente do Conselho e da Diretora do Presidente, eu já coloco desde já a disposição do Instituto Delta Zero para não só abrigar, como participar do grupo de trabalho para a instituição da economia criativa. Afinal de contas, o Instituto tem como um dos objetivos também a geração de pesquisa, de grupos de trabalho, de estudos. Então, sinta-se acolhida para, em todo o grupo de trabalho, para que nós possamos também contribuir, que é isso também que o setor deseja, fazer essa integração, principalmente porque joga também a Academia Parque Central. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marconi Alves. Estou bem conhecido como Marconi Balaia, por conta do Laboratório de Interfeições Artísticas, que é uma associação que a gente atua na Camaragina e também é fora da Camaragina. Eu também me endosso, né, os palmeiros, a construção do Delta Zero. Inclusive, eu vi algumas discussões dela, eu acredito que em outro estado também, não sei se vocês foram, eu parei por um tempo que o paciente estava fora, eu escutei alguns de vocês em São Paulo, ou em São Paulo. Eu queria só informar que existe aqui uma rede do ponto de cultura, eu faço parte dela também. Existe aqui também uma rede de educadores na economia e solidária, existe também outra organização, estou esquecendo agora o nome, mas enfim, e eu sempre falo um pouco desse convívio para essa construção, também desse processo, porque eu entendo que todos esses números, eles produzem dialogos com a economia criativa. E aí, assim, um outro ponto que eu vi vocês colocando, é a coordenação em tempo determinado, o texto diferente, nada é determinado. Eu entendi isso, como vocês colocaram, porque tem um determinado, e eu discordo, assim, que as coisas sempre são renováveis, né, até para ter o novo gás, enfim. E para informar também, assim, escutei alguém falando que ia dar informes, é justamente a gente estar com um projeto, né, em parceria com o Centro Nascedor de Peixinho, que é na área de Cultura Digital, né, que justamente é uma parceria com o Ministério de Cultura, é o Tecidos Digitais, que é formações em software livre na área de adição de imagem, de áudio, webdesign e jornalismo cultural. Então, é isso. Boa vez. Na verdade, assim, a associação, talvez tenha uma compreensão errada da expressão, a associação, ela é por praça determinada, as ações, né, porque o Instituto da Fazenda não está sendo criado com um prazo para acabar. A gente pretende que ele dure muitos anos e que ele contribua muito para o desenvolvimento da economia criativa no Estado e no Brasil como um todo, né. Então, prazo indeterminado é a duração da associação, ela não tem o prazo certo para se encerrar. As ações, elas vão depender dos projetos e das articulações. E o espaço do Instituto da Fazenda é exatamente para todo tipo de integração e todos os segmentos que envolvem a economia criativa, sem qualquer tipo de... Tanto é que a gente está fazendo isso aqui e foi amplamente divulgado em jornais, né, pelas várias mídias sociais, convidando, convocando as pessoas, né. Tiveram eventos que precederam esses e já formaram base de cadastro para as pessoas. Então, estamos aqui de uma maneira livre, democrática, aberta e não fazendo nada escondido, nem privando ninguém de falar, então a gente vai fazer uma coisa aqui de uma forma aberta. Mas claro, a gente entende que nem todo mundo pode vir, nem todo mundo foi contemplado, não teve acesso à informação. Mas, até por uma deliberação das próprias pessoas, como a gente está dizendo, durante os próximos 30 dias, todo mundo que se associar, vai se associar, aproveitando esse mesmo momento agora, por um momento associado e fundador, exatamente para a gente privilegiar aquelas pessoas que não puderam comparecer, que não puderam participar desse momento, mas que também não ter oportunidade de participar futuramente. Ok? Então, a gente está aberto e aí, eu acho que é importante a sua participação até de comunicar e passar essas informações e passar esses endereços para que futuramente a gente possa entrar em contato com todas as redes, e aí, quanto mais pessoas, quanto mais fortalecida essa musculatura, mais corpo a gente vai ter e mais ação que a gente vai proporcionar. A ideia é exatamente o sentido de um associado. Como se diz, só uma informação, é só reforçando, né? Realmente, essa igreja do bem é uma figura extremamente interessante, é uma grande... a gente conseguiu dar uma puxadinha nela, ela veio brincar com uma evento em São Paulo, nos 10 de São Paulo, a gente fez essa parceria, então, estamos trazendo ela para cá, essa parceria com o Moço Inflitano, e amanhã, então, às 16h. Aqui, daqui, a gente, então, emenda pro Porto, pro Espaço Comunista, a gente vai ver às 19h, como é que se diz, as propostas, né? no PUT e tal, para essa área de documento criativa, em relação à expansão dos inventores que o secretário vai estar lá. E, ao final, depois, tem uma jornada, amanhã, de assembleias e debates, vai ter um hotelzinho, né? Porque lá o pessoal foi, né? Se o amanhã tem um hotelzinho hoje, a gente vai tomar uma ali no central, né? Agora, se eu quiser só frisar o seguinte, é o que eu falei, né, que nós estamos reuniando todas as 5 das-feiras, às 10h da manhã, no nosso hotel, que nós estamos reuniando todas as 5 das-feiras, é aberta pra gente participar. Nós temos um grupo, do Google, né, um grupo de discussão, é que todos os associados, né, vão estar colocados nesse grupo de discussão, que é muito importante para receber as informações. Então, a gente vai mandar convites, por favor, aceitem os convites, né, dos associados, aceitem a entrada, porque tem gente que não gosta muito mais de e-mail, de aceitar que, né, tem alguns que não entraram aí, mas por favor, aceitem, né? E a outra coisa também é, a gente tá, por ora, a gente também tem uma comunidade no Facebook chamada Economia Criativa Digital, que foi um grupo, né, que foi criado numa rap-alga promovida pelo Porto Digital. Então, Eran Sims, que passou aqui, né, e que vai ser um dos nossos primeiros oficineiros, inclusive sobre planos de negócios, etc. Foi ele e eu que a gente terminou criando nesse rap-alga, né, saiu isso, e a gente tá montando também uma das nossas primeiras iniciativas, vai ser uma pós-TV também, a gente vai ter uma TV via internet, e o canal Capiparinho também vai ser um dos transmissores, e a gente vai depois negociar pelo Pernambuco essas outras coisas. Então, são algumas ações. Agora, a gente vai estar disponibilizando alguns estudos que já existem, alguns trabalhos nesse grupo de instituição, e já já a gente vai estar também convidando vocês, é todo mundo, nós, né, nós não, que a gente vai falar não nós e vocês não, nós vamos ter que, já já também a gente vai estar, é colocando, pra gente estar organizando esses grupos de trabalho, né, porque tem uma pancada de coisas aí acontecendo, e a gente vai também fazer provavelmente uma oficina pra validar, né, pra validar as propostas de ação, né, quais vão ser as nossas prioridades, né, porque o seu é infinito, né, mas a gente vai ter que fazer um recorte, e a gente, durante esse período de construção, né, o G.B. Ramalho, inclusive, houve uma contratação de uma consultoria pra montar o que se chama Análise SWOT, né, ali, ameaças, é, 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 pisturas, fraquezas, desafios, umas coisas assim, né, e a gente vai ver, né, a gente já chama o Ministro pra fazer o mapa do céu aqui, né, o Eduardo Maia, e a gente bota o mapa do céu também, a gente agrega, né, então é isso aí, só porque também fica, fica na cabeça, e agora isso é, né, mas é isso, então, é, grupo do Google, a gente vai dar o favor, o nome é Economia Criativa P.E., o nome do grupo, é, no Facebook, é Economia Criativa Digital, é um fechado, tempo pra entrar que a gente bota o padrão, né, só tem por dentro, é um nacional, né, é amplo, e aí você tem o cara do Itaú Unibanco, do Itaú Cultural, a secretários, a financiadores, a cara da Inglaterra, tem um bando de gente nesse grupo, né, então é isso, e dizendo isso, que nós vamos já já, né, já já, pós-carnaval, né, e agora vai fazer um planejamento, né, e a gente, e veja, e dentro do e-mail nosso, é, podem mandar também sugestões, e tem os telefones, todo mundo, tem praticamente o telefone de todo mundo, é, eu vou estar também à disposição do meu telefone, né, e, bom, e a gente faz falando, né, ou seja, é, sugestões, propostas são bem-vindas, e a gente vai fazer depois uma reflexão, mas eu só queria frisar isso aí, né, pra dar resposta também à acertação, e agora, o que que acontece, né, é, André? Alguém vai falar ainda? Eu queria estender, boa noite a todos, a todas, pra os que não me conhecem, meu nome é Luciano Gonçalves, estou na Coordenação de Economia da Cultura, da Secretaria do Estado, é uma satisfação enorme estar aqui presenciando nesse momento, que é realmente histórico, como nem falou a nossa colega, é, porque é uma construção que não se deu da noite pro dia, né, é uma construção que muitas pessoas, é, é, colocaram o tijolinho, né, é, insistiram, tá, e hoje a gente vê um alicerce sendo, se formando. A formalização do delta zero, é, parece, a, no primeiro olhar, a mera constituição formal do empreendimento, mas é muito mais do que isso, né, é a construção de um relacionamento que tende a fortalecer os elos de ligação da sociedade civil com o poder público, né, é um mecanismo que vai dar vazão a fazer com que eu, o poder público consiga escutar melhor a sociedade civil, que agora tem um canal privilegiado de interlocução, né. Eu não faço questão de falar, é, sobre isso, porque, é, eu vi um ponto digital, né, se constituindo lá no Departamento de Informática, e ele levou um período de maturação muito maior, né. A gente tava, ouviu alguns depoimentos aqui, de três ou quatro anos, a partir do, da, do primeiro projeto, do projeto de pesquisa de GEPEN, pela FINEP, e a gente vê um projeto se, se maturando com uma velocidade imensa, e a gente tem que, é, agradecer a experiência acumulada com o Porto Digital, porque fez com que a gente não cometesse alguns, alguns equívocos, né, e fez com que a gente seguisse alguns acertos, né, sem precisar daquele método tentativo e erro que desgasta tanto. Então, ó, eles acertaram muito e nos mostraram o caminho pra gente seguir esse caminho correto de uma maneira bem mais séria. É, eu parabenizo a todos da, 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 da Organização do Voto Zero, parabenizo ainda mais pela grande mobilização que vocês fizeram, né, não é fácil no período pré-carnaval, né, final de ano, mobilizar e botar esse espaço, e eu vi agora pouco, achei um pouco atrasado, é, por conta de uma, de uma limite elétrica, por conta da mudança de tempo, tava aproximada, com essa mudança de tempo, e, presenciar algumas pessoas aderiram, aderindo, né. E a gente fala o seguinte, é, é um momento interessante, é um canal privilegiado, e a gente, no estado, a gente tem a obrigação também de atender outros canais, né. A, a, o colégio dos contatos da rede de pontes de cultura, né, tava apontando a, a, uma demanda, que num primeiro momento, talvez, o formato do Delta Zero não venha atender a essa demanda, mas a gente, lá na Secretaria de Cultura, a gente tá numa interlocução constante. É, Edgar já fez parte da Secretaria, ele sabe como é que se dá isso internamente e com a relação de rede de pontes de cultura, e a gente tá nessa interlocução, uma coordenação do estado, eu mesmo fiz parte da rede de pontes de cultura do estado, e a gente tá disponível e tá fazendo esse processo de interlocução. Inclusive, o Governo Federal, essa semana, tem um grande encontro nacional, lá no Rio Grande do Sul, com a Secretaria específica, e a gente, é, nós nos colocamos à disposição de todos vocês, lá na Secretaria de Cultura, na rua da Aurora. No mais, parabéns a todos e vamos em frente, juntos, nessa construção. Aplausos Até pra retomar essa questão aqui, os pontos de cultura, geralmente, eles são formados por associações também sem fim lucrativos, e que também, como está bem no estado em cima do estado curto, podem ser associados ao Instituto de Autazer, inclusive com aquela taxinha menor, e as organizações de seu setor. Então, na verdade, a gente tem a intenção de agregar, de congregar todas as redes, todas as instituições e segmentos que compõem a economia criativa. A gente não vai, e eu acho que cada um aqui sai com a missão conhecendo isso, e com o objetivo, com a obrigação, com o desafio de fomentar, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas acessem o site, para que as pessoas procurem informações e elas se associem, para que elas possam entender e ter os vantagens que a gente vai construir ao longo do tempo. Bem, mais alguém que deseja fazer esta palavra? E, rapidamente, não desejar mais ninguém fazer esta palavra. Não dá tempo de mudar de ideia, né? Vamos encerrar essa assembleia. Eu vou encerrar a assembleia geral extraordinária com a fundação, estrutura que eu estou trazendo para a economia, para o desenvolvimento econômico criativo, falando sobre estatuto, a remissão e posse do Conselho da Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva com a diretora do Presidente, Conselho Consultivo. Tivemos aqui todos os informes, e agora eu vou fazer um convite aqui simbólico, da assinatura do livro de presença do nosso companheiro Rogério Bobami, que vai assinar aqui o livro de registro de presença, representando aqui todos os que se associaram, que estão contribuindo com este momento. Só para a foto histórica. Até porque você é um conceito fiscal, eu conto em barba, sem dúvida, respeito. Tchau, tchau.